Então, a partir de agora, nós temos aqui a nossa aula 3 do MMA. Como eu disse, espero que você compre esse curso somente se você gostar do curso. E se você se interessar, é só nos chamar. Eu tenho as redes sociais, tenho o meu telefone. É só você mandar uma mensagem. Eu quero o MMA. E essa semana nós vamos responder todas as mensagens. Aí você fazendo isso, você já vai estar pronto para dar um plus na sua aprovação. Tudo certo? Aí você sabendo disso, você... Então, realmente, eu tenho vontade de ter o MMA, de trabalhar o MMA. Aí, se você tiver vontade de trabalhar aqui com a gente na sua aprovação, é só você me chamar, que nós vamos fazer uma coisa bem legal para vocês aí. Beleza? Vamos lá. Então, meu nome é Sandro. Para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos aí. Que você consiga o resultado também na sua aprovação, que é um projeto de vida nossa. Como eu disse, você tem que passar no concurso que te interessa. Isso dá um trabalho danado. Você acha assim, não dá trabalho. Dá trabalho demais. Mas, toda vez que alguém falar com você que é fácil, você fala, eu não me engano com isso. Nem vem, que não vai ser fácil. Então, a nossa aula de hoje vai ser composta de redação. A primeira parte, muito rápida hoje. Hoje é muito rápido mesmo, tá? Só te mostrar uns detalhezinhos. A gramática, que é a resolução do simulado. Aí, primeira parte de 20, 30 minutos, uma redação. Para os que não fazem isso, né? É só pegar um café lá. Aí, depois você tem lá a gramática. E, depois, nós temos o simulado surpresa. O simulado surpresa hoje está muito difícil, né? Muito complicado mesmo. Porque, só para você entender o simulado surpresa, eu fui fazer o simulado surpresa. E, detalhe, você acredita que só de fazer, eu errei 13 questões. Só tem 12. E eu errei 13. Errei tudo e mais fiquei devendo uma questão ainda de tão difícil que está o simulado surpresa, tá bom? Então, eu vou pedir a você para você ter atenção, porque vale também um brinde legal. Quem mandou as respostas aí, agora, desse simulado, você concorreu a 100 reais. Então, acho que está até na hora de pagar umas contas aí, tá bom? Aí, na semana passada, o Ian ganhou o prêmio de 100 reais, né? 50 para a mãe dele. Ô, Ian, se você estiver assistindo aula, eu quero saber se você pagou o prêmio da sua mãe, tá bom? Porque eu falei assim para o desgraçado, vai lá, compra um açaí para a sua mãe, um hambúrguer e manda a foto. Ele não mandou, não. Daqui a pouco eu tomo o dinheiro dele também, porque ele não mandou o negócio para mim, não. Tá certo? Aí, o Ian está me devendo a foto com a mãe dele, porque era dia das mães. Qualquer coisa, eu tomo o dinheiro dele e falo com ele, não, negativo, velho. Tinha que cumprir esse negócio e eu não fiz, tá bom? Aí, hoje, nós estamos na disputa de novo, né? Semana passada também, no mínimo, foi cerveja mesmo. No mínimo, foi cerveja. Essa é a verdade. Cerveja e um churrasquinho que ele compra aí na Pedro II. Os lugares que ele compra churrasquinho são muito estranhos. Quer dizer, Pedro II, Afonso Pena descendo do lado direito, via expressa, né? Aí, anel rodoviário. É um negócio meio estranho mesmo, porque lá não tem churrasco. Lá tem a outra coisa, mas ele insiste com isso, né? Vamos lá, vamos acreditar que ele comprou o lanchinho da mãe dele. Pessoal, olha só. Nessa parte aqui, então, que nós vamos trabalhar. Aí, peraí, vamos lá. Aí, vamos lá. Nessa parte que nós vamos trabalhar. Aí, eu quero mostrar pra vocês aqui uma pessoa, né? Que, sem fazer aquele negócio de estudos científicos muito difíceis, aquela coisa toda. Eu quero te mostrar um tal de Bartolomeu Dias, tá bom? Aí, esse Bartolomeu Dias é uma pessoa que... Ele morreu, morreu assim, muito jovem, viu? Muito jovem mesmo. Só com 50 anos. Ele morreu em 1500. Mas o mais interessante é que, em 1492, ele atravessou lá a costa da África, né? Então, ele conseguiu atravessar. E esse cara marcou a história, né? Porque ele conseguiu. E aí, ele facilitou o caminho pras Índias, né? Ele atravessia lá pro Oceano Índico, a partir do Atlântico. Então, foi interessante. Porque, no dia que ele conseguiu, passou-se algum tempo, ele foi chamado... O lugar que era chamado Cabo das Tormentas, que era um lugar extremamente hostil para os marinheiros. Vários navios tinham afundado lá. Foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Mas, o que a história diz, né? Porque, às vezes, você desiste de tudo. A sua história é uma história de desistência. Você chega perto, mas não chega. E até... Tem muita gente aqui que é da célula, né? A Patrícia, o Rafael Barra, né? Eles frequentam a célula aqui em casa. E eu tava falando sobre uma quebra de maldições de você parar de ficar chegando e não chegar. Você vai, anda um pedaço, depois você desiste. Cara, é muito feio isso. Porque as pessoas que fazem isso, eles não chegam a lugar algum. Eles não ficam casados, eles não têm patrimônio, eles não vivem o melhor dessa terra. Porque são pessoas que desistem de tudo. Tudo que dá trabalho, ele sai correndo. Ele gosta da vida fácil. Então, eu sempre falo isso e é duro de ouvir, né? É muito ruim. Mas eu falo que... Todas as vezes que você pensar sobre vitórias, você vai ver que as pessoas que venceram, venceram honestamente, eles fizeram o que precisavam ter feito. E não o que fazia eles felizes. Então, o pobre, né? Às vezes, ele quer ir pro pagode, torrar dinheiro e tal. Quando fala assim, vou pagar um cursinho, ele... Tá doido? Vamos comprar um MMA? Não, não. Você tá doido, é muito caro. Ele só quer coisa de graça. As aulas do Santos são de graça, né? Porque domingo que vem a gente fecha as aulas com a nova turma. E ele só quer de graça. E não consegue. Se falasse, vai ter um aulão do cursinho tal, ele também não compra. Ele é uma pessoa extremamente derrotada pelos vícios da vida dele. Ou seja, ele não vai longe. Agora, os que eu mostrei pra vocês, né? Eu mostrei três pessoas. E essas pessoas, eles fizeram diferença. E a gente precisa entender essas diferenças. A terceira pessoa é o Bartolomeu Dias. E ele foi lá e fez diferença. Ele era um grande navegador, né? Ele é do período das grandes navegações. Ele foi lá e fez diferença. Porque a gente precisa atravessar o cabo das tormentas pra chegar no cabo da boa esperança. Quando você vê uma mulher fardada, né? Com aquela farda bonita, uma farda fina, uma coisa bacana assim, ou até a farda operacional, às vezes a gente até desvaloriza o esforço da pessoa. Mas, na verdade, essa pessoa, ele fez diferença. Na vida dele. Ele foi lá e estudou. Ele batalhou de todas as formas pra conseguir. Então, eu queria deixar essa mensagem pra vocês, tá bom? Não fica desistindo, não. Sabe? Quebra ciclo de pobreza. Aquelas coisas que ficaram pra trás. E eu tô falando isso pra te animar. Pra você pensar, Zé, o Sam não é coach, não é mentor, nem nada, não. Mas tem coisa da sua vida que tá travada. Não passa em concurso. É o famoso concurseiro, né? Chegou a hora de você parar de ser chamado concurseiro. Tem uma aula, você vai, não mexe no celular, luta. Começa a ver. Esse cara é bom, eu vou acompanhar ele. Porque você fica andando com galinha. Galinha, gente. Não vai a lugar algum. Agora a águia voa mais alto. Então, começa a andar com gente assim, que você vai ver que a sua vida vai muito mais longe, tá? Eu queria que você pensasse sobre isso. Então, essa mensagem, eu tô dando sempre no início das aulas pra poder dar uma animada em vocês e ver se você pega esse foco. Às vezes, também, a pessoa fica presa, né? O concurso da polícia militar. Eu quero ser polícia militar. Mas, talvez, o seu concurso seja outro. Entendeu? Talvez seja outro. Exemplo. Pode ser que você seja igual uma menina do curso magistral, né? Ela estudou polícia militar, mas passou na polícia rodoviária federal. Deus falou com ela. O seu lugar não é na militar. E ela passou na polícia rodoviária federal. Tem aquele menino que fica lá com o capitão Cláudio, com o delegado Cláudio Moisés, aquele agente da polícia federal. Ele já estudou com a gente também. Pode perguntar pra ele. E o cara foi pra polícia federal. Ele é agente da polícia federal. Então, pensa sobre isso, porque isso é bem interessante, tá bom? Nessa semana, eu propus ao pessoal nosso fazer uma redação. Essa redação era sobre a importância do castigo na contenção das ações criminosas no Brasil. Essa parte aqui é uma parte bem importante mesmo, tá? Você saber o seguinte. Como que eu faço uma redação? Bom, o pessoal lá de Neves, eles estão fazendo prova agora, os professores, e eles foram meus alunos. Não que eu seja o melhor professor de BH, que eu nunca vou me intitular nisso. Tem vários professores bons. Inclusive, eu sou tão honesto que eu falo com você, compra um curso que você se adapta ao professor. Porque você sabe que o nosso curso não tem mimimi. Tem curso aí que manda gráfico pra você, dos seus estudos, mostra sua evolução e tal. O nosso aqui é o seguinte. Depois que você me pagar, eu não tô nem aí se você vai estudar. Eu tô te falando rasgado. Porque a pessoa compra o curso e fica lá. Você vai me ligar? Você vai me dar um abraço? Não, gente. Isso aí é com você. Então, nesse caso aqui, você vai pensar sobre essa questão. Você pensar o seguinte. O Sandro não vai ficar me alisando. Ele vai diretamente chegar e arrebentar. Eu que tenho que estudar. Porque senão você acha assim. Manda um gráfico pra mim sobre a minha evolução. É você que sabe sua evolução. Então, eu queria que você pensasse. Às vezes a gente faz um tema de redação, a pessoa não faz. E agora, o pessoal, às 9h15 de hoje, parece que eles estão... Eu acho que não é hoje mesmo, né? Pela manhã, eles estão fazendo prova lá em Neves. Essa prova de Neves, e eu acho que tem à tarde também, essa prova de Neves é uma prova extremamente complexa e que vai mudar a vida dos professores, porque eles podem ser concursados. Alguns são designados. É muito ruim ser designado. Eu já fui professor do Estado designado. Porque eu não podia fazer o concurso, né? Eu já era polícia. E aí não é bom, não. Porque você vai lá, você não é da casa. É como se você fosse um funcionário civil da polícia. É ruim, só pra você entender. E aí, quando você faz uma prova, ontem, por exemplo, nós tivemos uma prova, aí teve três textos base e o aluno tinha que achar o tema da redação. Pra você que vai entrar na polícia militar, vai chegar a sua hora de fazer redação. Aí vai ser em dois mil e vinte e seis. Em dois mil e vinte e seis, você vai já ter entrado na polícia e você vai fazer a prova de sargentos. Tá bom? Já começa a sonhar com isso. Passa rapidão. Você vai ver que é muito rápido. E aí lá, eles dão um tema. Mas primeiro, eles dão alguma coisa. Assim, pra te pegar, ó, observe a imagem. Aí observe a imagem, e tem um livro chamado Crime e Castigo, do Dostoiévski. E esse livro é bem interessante mesmo. Tá? É bem interessante mesmo. Porque ele trata sobre crime e castigo com várias citações. Se você abrir na internet aí, várias citações. O incrível disso é que o livro é de 1866 e serve pra agora. É incrível o livro. Aí, lá a banca colocou. Isso aqui, a banca sou eu. E tem assim, ó. Produz um texto teórico, dissertativo, argumentativo sobre o tema. Teórico porque tem teoria. Dissertativo porque tem opinião. Então, há uma teoria que não é sua. Você não é um pensador pra fazer uma teoria. Aí você tem uma teoria, depois você tem uma dissertação, que é uma opinião. E aí você tem que argumentar. O que é isso? Provar a sua tese. Não é difícil você entender o que é, o que são esses três pontos. Então, nesse caso aqui, você tem que ser teórico com o seu conhecimento, depois você tem que dissertar opinando e depois você tem que argumentar provando as suas teses. Isso é fácil? Nunca foi e nunca será. O tema é a importância do castigo na contenção das ações criminosas no Brasil. Uma vez que o livro chama Crime e Castigo, aí você vai começar a redação com a tese de castigo. Hoje, nós estamos numa galera no Brasil e o nosso curso Fala Rasgado, Chata Padedel. É a galera mimimi. Eles ensinam que a criança tem que ser criada sem bater. Não vou bater, não. Se bater na criança, ela cria traumas e tal. Ai, gente, nossa, mãe. A pessoa estabelece isso pra todas as crianças, mas tem criança que tem que dar um catiripapo nela mesmo, porque cada criança é de um jeito. Aqui em casa eu tenho dois. O Vinícius é de um jeito e a Bia de outro. Só que a pessoa cria uma coisa na cabeça dela que serve pra todo mundo. E o mais legal, sabe o que que é? É que geralmente, ô Patrícia Castilho, as pessoas que fazem isso, eles nem têm filhos. certa vez, a esposa de um colega meu da Polícia Militar, a gente estava num churrasco, ela começou a conversar com a minha esposa sobre criação de filhos. Minha esposa não conhecia essa mulher, né? Eu conhecia, mas minha esposa não. E aí ela começou a conversar sobre criação de filhos, papapá, e dando uma aula pra minha mulher, minha mulher investigadora de polícia olhou dentro do olho e falou, Tá, quantos filhos você tem, ela? Nenhum. Mas eu sou professora. Não, gente, aí vocês estão de brincadeira. Uma coisa é ser professora do aluno, outra coisa é ter filho. O filho, de vez em quando, você tem que acertar umas contas com ele. E você que apanhou, me fala assim, sim ou não? Sim é se você apanhou. Não é se você nunca apanhou dos seus pais. Vai lá. Sim ou não? Digita aí pra mim que eu quero ver que geração é essa que eu tô dando aula. Você já tomou uns catiripapos do seu pai arrumado? Ê, Vinícius Ito, Ê, Cadu, Ê, João Braga, Lucas. Ô, gente, você tá achando que você criar, de criar uma criança sem nenhuma punição, não, nós aqui trabalhando com perdão. Tudo é perdão e tal. Gente, nós perdoamos, mas o catiripapo vai rolar, porque a criança tem umas que não entende outra linguagem, não. E aí eles estabelecem pra todo mundo o mesmo padrão. Aí não funciona. Porque você não é pai daquela criança, deixa o pai resolver as contas. Igual certa vez eu tava ali na rua Tupinambás. Eu lembro disso muito claramente na minha cabeça. Aí a rua Tupinambás ali no centro, alguns de vocês vão entender isso aqui facilmente, né? Na rua Tupinambás. Aí a mãe pegou e deu um couro na criança, mas um couro no meio da rua, assim, que a criança tava fazendo pirraça, né? Não queria um pastel. A mãe acertou as contas. Aí chegou um monte de gente não, não pode bater e tal. E eu vendo aquilo e pode bater mais. Você me conhece, você sabe que eu sou ruim mesmo. Você, ó, bate mais. Criança pirracenta e ela pegou o chinelo dela e sentou no menino lá. Aí a galera no ponto de ônibus querendo proteger a criança. Não. Tem hora que pirraça é resolvido com couro mesmo. Você vê algumas crianças que não são punidas e eu tô te dando aula, tá? Não tô te ensinando a criar filho porque você não tem nem filho, às vezes. Mas algumas crianças não são punidas. Sabe o que acontece? Quando eles entram na polícia militar, Lucas Robert, a pessoa pede baixa. Igual nós ficamos sabendo, né? Mais de 80 pessoas, isso até mês passado, já tinha pedido baixa na polícia. Por quê? Porque lá é gritaria, é ordem o tempo todo, você não manda nada. Aí você descobre isso lá, você fala, ah, nem pensar. Nem pensar. Minha mãe, meu apelido lá em casa é Diogo Diogo. Minha mãe nunca me xingou esse cara aqui, me xinga. Aí ele não consegue. Muita gente, agora jovem, não quer trabalhar. Porque se ele for trabalhar, ele é chamado a atenção e ele não pode ser chamado a atenção. Ele é o Diogo Diogo da mamãe. A mamãe dá comidinha na mão dele com batata frita, banana frita, comidinha toda bonitinha, sem misturar, porque senão ele prega. Gente, não dá. Tá entendendo agora a aula? Então, quando o mundo te pune, você chega mais forte pra enfrentar as coisas do mundo também. Você vê que é muito duro ouvir isso e falar, nossa, você pegou pesado, mas é verdade. O mundo é duro, o mundo é cruel e sanguinário. Você quer ver um negócio? Quem de vocês conhece a minha esposa Érica? Tem alguém que conhece? Diga sim ou não. Vocês conhecem ela ao vivo. Minha esposa Érica. Fala aí. Alexandre, vamos lá, o João Braga, não conhece. Vamos lá, ao vivo, já viu ela a ser ao vivo. Vamos lá, alguns aí conhecem, já viram a Érica. Vamos lá. Lucas Robert, deve ter visto o Lucas, ela já me ajudou no aulão sim. Então, olha só que coisa interessante, só pra gente caminhar com a aula. Vocês conhecem um cara machão aqui, ó. Vocês, sinceramente, acham que que eu obedeço as ordens dela? Me fala e digita assim, sim ou não? Pelo que vocês me conhecem, macho de verdade, vocês acham que eu obedeço o que ela fala? As ordens que ela me dá? Vocês são folgados demais, cara. Pô, tem hora que eu não gosto de vocês. Era pra falar não, só. Aí vocês me queimam todo. Ô, Claudiane, não enche o saco não, Claudiane, ô dificuldade. Não dá pra dar aula pra vocês não, cara. Tem hora que eu tenho vontade de cortar a aula assim, parar de dar aula. Sabe o que acontece? Nós que somos casados, a gente obedece ordens também, são comandos. Quando uma pessoa não sabe obedecer, ele não consegue ficar casado. Então, é uma geração que não fica casado, que não fica no trabalho, não tem disciplina pra passar em concurso. É isso. Os meus alunos, o magistral, eles sabem disso. A aula do Sandra é um padrão. Ele começa a aula meio que atrasado, depois o pau quebra, né, Lucas? E depois, no final, vai ter um simulado. Todos os dias tem esse simulado valendo uma caneca ou 50 reais ou um brinde, um chocolate e tal. Ó, todos os dias a aula é padrão. É a mesma coisa sempre. É tipo Gustavo Scarpa, né? Rola pra direita, pra esquerda e chuta. Eu só sei fazer isso. Eu não invento nada. E o pior é que a aula é sempre padrão. As pessoas gostam. Mas os que ficam pro simulado é que eu gosto desses caras. Porque eles ficam lá não é só pelo prêmio, não é pra saber assim, como é que eu tô. quando você toma uma paulada, você descobre assim, eu não tô bem, não tô estudando legal, eu não tô conseguindo resultado. E alguns vão só ir poluindo. Começa a disputar prêmio, isso é bom. Quando você tem a questão da importância do castigo, o castigo, às vezes, é nota baixa. É reprovação, é derrota, pra você aprender como é que lida com as coisas. É exatamente isso. Quando fala bem, se é importância do castigo agora, você já sabe sobre castigo, mas vai fugir ao tema? Não. Na contenção das ações criminosas no Brasil. Ou seja, o Brasil tem que punir rigorosamente as pessoas. As pessoas têm que ser punidas se eles precisarem de punição. O Brasil é extremamente, como é que fala, carinhoso com bandido. Nós temos até um presidente que falou o seguinte, às vezes a pessoa rouba um celular pra tomar uma cervejinha. Gente, e o pior é que a gente apoia isso. Tem gente que mesmo ouvindo ainda vota. Não, não pode não. Nós não. Sabe por quê? O seu celular, você comprou ele. Você comprou esse celular e esse celular que você comprou, ele custou um preço. Só pra você entender, o meu celular, gente, ele é horrível, é velho. Aí eu comprei esse aqui, ele é pouco. É pouco, tá? Não é pouco de pouco, não. Ele é muito bom. Mas aí tem um problema, sabe por quê? Porque o outro furrequinha que tá aqui, eu gosto dele. Até agora eu não troquei de celular com aquela paixão com coisa velha, eu gosto de Corcel 2, Corcel 1, Del Rey, aí eu gosto de Opala, aí até agora eu não troquei. Eu tô com a paixão com o antigo, aí ele tá funcionando pra mim, tá bom demais, né? Tô quase dando esse celular aqui pra minha mulher mesmo e falar, deixa eu pegar esse velho mesmo, os contatos estão tudo aqui, tá tudo bom. Aí, na verdade, o que que acontece? Quando nós, então, somos punidos, aí você se torna uma pessoa melhor. E o Brasil, então, ele não é punido, muitos não são punidos. Então, ele rouba o meu celular, né? Aí ele vai lá, opa, levei o celular. Aí pronto. Aí a pessoa acredita, assim, é só pra tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum não. Mas tá errado. Tá errado. Eu tenho um grupo, né, que a gente, eu não quero falar o nome do grupo aqui, mas o Alexandre participa, o Mateus, o Pedro e tal, a gente é um grupo de zoação. Mas lá a gente ensina o que é certo, assim, dinheiro. Cara, o que é dos outros, é dos outros e pronto. A gente não pode, de jeito nenhum, ser desonesto. Então, aqui, a ação criminosa, ela é terrível. Sandro, pra que que você tá dando essa aula desse jeito? Pra formar opinião em você. Olha o que que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Se você abriu o Globo.com agora, eles colocaram dentro de uma carreta de doação, 53 quilos de cocaína, gente. Você já imaginou? na carreta de doação, a Polícia Rodoviária Federal foi dar aquela olhadinha, né? Talvez por amostragem mesmo, adivinha? 53 quilos de cocaína. Eu acredito que o pessoal do abrigo não vai usar aquela cocaína, né? Eu, sinceramente, acredito. Você sabia que vários desgraçados, a pior raça de gente que tem aqui no Brasil, eles tão fazendo vaquinha pra proveito próprio? Vaquinhas pra pegar o dinheiro que é doação pro Rio Grande do Sul, gente. Você acredita nisso? Você acredita que estão tendo saques lá no Rio Grande do Sul? A pessoa tem uma casa e o segundo andar dela tem TV, tem tudo. Eles tão entrando e saqueando. Você já imaginou na hora mais desgraçada do cara? Todo mundo ferrado no Rio Grande do Sul. Aí chega em casa depois que a água baixar, pelo menos uma televisão que sobrou, ele não tem mais porque alguém entrou e saqueou. gente, não dá. Aumento de preços na hora pior. Tem supermercado lá aumentando o preço dos produtos. Sabe por quê? Porque ele é o único que tem o produto, às vezes. Aí eles tão super faturando. Você já imaginou? É horrível o comportamento. E essa aí é uma galera brasileira. É um menor grupo, mas é desonesto. isso aí não dá pra nós, não, gente. Realmente, assim, é uma turminha horrível. Essa turma que faz isso, sabe? É nota zero pra essas pessoas que fazem isso. É desonesto você explorar uma pessoa num momento tão difícil da vida dela, né? mas a gente tem que aceitar. Quando nós, então, pensamos em conter as ações criminosas, a gente tem que pensar no seguinte, tem que ter castigo, tem que ter uma punição severa. Essa pessoa não pode ter num presídio Ah, ele foi preso e tal e a gente facilitar a saída dele. Saídinha temporária pra ele matar o sargento Roger Dias. Não dá não, gente. Não dá não. E aí, essas semanas agora apareceu o cara fumando tranquilo ouvindo o pagode lá o assassino do sargento. É realmente muito complicado. É por isso que nós estamos dando aula pra você. Quando você vai fazer uma redação, você tem que saber disso, porque senão qualquer tema que cair, você não vai saber lidar. E aqui eu coloquei duas citações ainda obrigatórias. O criminoso no momento em que pratica o seu crime é sempre o doente. Dostoiévski falou isso. Quanto mais astuta a pessoa, menos ele desconfia que vai ser apanhada com uma besteira. É preciso usar exatamente a coisa mais simples do mundo para se pegar o esperto. E pior que é verdade, né, cara? Ele vai fazendo, fazendo, fazendo até cair. É bem interessante o que ele fala. Eu obriguei as duas citações porque quem é lá de Neves e está assistindo minha aula, vocês viram, eu mandei pra vocês 20 citações. A redação fica top demais quando a pessoa faz citação. Fica muito top mesmo. Fica diferente, né? Uma redação bem diferenciada mesmo, tá bom? Então eu queria deixar esse tema aqui pra você fazer durante a semana. E nós temos aqui um tema da PMMG que chamou nossa atenção. Esse tema foi do CHO e eu tô tão feliz. Olha só, gente. Uma menina do CHO, ela conseguiu entrar agora, né? Ela foi nossa aluna aqui, a Tati. Aí, olha só o que ela escreveu. Ela tá até aqui, no meu celular. Eu vou te mostrar a mensagem, olha só. Bom dia, senhor. Tudo bem? Só passando pra dizer que deu certo o CHO pra mim este ano. Cara, você não faz ideia da minha felicidade. Porque essa Tati, quem tava na aula do... Teve uma aula lá no magistral. Pô, quem tava lá, me dá um jóia aí, gente. Uma aula no magistral em que eu levei o CHO, não sei se vocês lembram disso. A Mica até tirou foto ao final. Aí eu levei o CHO, eles entraram primeiro, era um dia antes da prova deles e depois eu deixei vocês entrarem. Alguém se lembra desse dia aí? Alguém se lembra desse dia? Prova do CHO? Era um sábado, você lembrou, Lohan? Pô, bacana demais, Claudiane. Que bom, né? Então é verdade pra você entender. Aquela menina tava lá, ela ganhou uma caneca, ela empatou com alguém, mas ela levou, por quê? Ela era polícia, né? Sargento, e empatou... Isso, Lohan. Os mais antigos na frente, isso mesmo. Cara, ela empatou e levou a caneca. Foi muito legal. E agora ela passou no CHO da Polícia Militar. Eu tô muito feliz, né? Porque ela mandou mensagem pra mim. Ela fez essa prova aqui, ó. Tem um texto grandão, tá vendo que chama texto de apoio, caiu nos professores também de contagem, desculpa, de neves, sempre cai. Aí você esquece um pouco disso e vai direto no tema, ó. Com base em seus conhecimentos e no texto apresentado a Sino, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Às vezes, não aparece teórico, mas aparece dissertativo. Bem-estar e qualidade de vida no trabalho, práticas importantes para o alcance dos objetivos organizacionais da PMG, tá vendo? Então aqui caiu, ó. Bem-estar e qualidade de vida no trabalho. Aí aqui, a coisa fica fácil, ó. Já peguei a tese, tá vendo? Já peguei a tese. Bem-estar e qualidade de vida no trabalho vai aparecer em todos os parágrafos. Todos os parágrafos. Práticas importantes para o alcance dos objetivos organizacionais. Ah, não é só fazer uma academia. Não, não. É pra... você se tornar mais produtivo na PMG. Tá vendo? É isso. Se você souber fazer essa redação, você vai mais longe, né? Você vai numa disputa um pouco melhor. Aí eu tenho uma análise de redação aqui só pra você entender como que é, então, a prova, né? Aí a prova é corrigida da seguinte forma. Lá, eles ficam olhando quantos erros você tem. Então, quantos erros você comete, tá bom? Então aqui, dá pra evitar alguns erros e você se tornar cada vez melhor em redação a tal ponto de você chegar lá e não deixar de ganhar esses pontos aqui. Nesse caso aqui, 49, né? Na parte gramatical. Então aqui, houve uma perda de 11 pontos e aí, na parte de conteúdo, às vezes, não fica claro que você está escrevendo. então, nesse caso, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu escrevi bem, mas é porque pra banca não ficou muito claro o que você está escrevendo e aí eles chamam atenção. Então, eu vou escrever o segundo parágrafo só pra você entender, tá bom? A letra tem que ficar perfeita. Aí tem assim, inicialmente, tem na folha de vocês, é, no, na redação e eu estou lendo porque fica mais fácil, tá? Inicialmente, o bem-estar do servidor está diretamente ligado à valorização. Dessa maneira, a ampliação dos CT em todo o Estado possibilita uma disponibilidade de vagas, contemplando, portanto, o maior número possível de filhos e netos desses, dos policiais militares, além de filhos de funcionários civis. Assim, essa estratégia institucional propicia melhoras na vida dos militares. Beleza. Excelente. Tá bom? Aí colocou aqui, né? Colégio Tiradentes, aquele negócio todo. Mas será que pra banca ficou tão claro? Nós vamos pro segundo parágrafo, ó. Segundo parágrafo. Do mesmo modo, a otimização do emprego de funcionários civis nas repartições militares contribui para a melhoria da qualidade de vida de todos. Ademais, o funcionário civil bem capacitado é capaz de assumir responsabilidades que geralmente ficam restritas aos oficiais e às praças da PMG. Dessa forma, o efetivo entrosamento entre militares e servidores civis possibilita uma melhor qualidade de vida no serviço. Tá vendo? Então, aqui, é a banca que avalia você e, às vezes, ele olha e fala não gostei. Eu acho que poderia ser melhor essa parte aqui. A banca avaliando, ela vê um pouquinho indiferente de você. Então, o que seria? Talvez você falasse mesmo, né? Quando fala lá assim, bem-estar e qualidade de vida no trabalho, aí ligar isso com a PMG, aí nós vamos pegar o seguinte, bem-estar. O que propiciaria um bem-estar? Um bom relacionamento entre as praças e os oficiais, bem-estar. É isso. Esses pontos mais direto, eles ganham mais pontos lá, entendeu? Você é melhor avaliado dessa forma. Às vezes, sendo mais direto, você tem uma pontuação um pouco melhor. Tudo bem? Aí, a gente só queria te mostrar o que pode ser feito, né? Hoje, nós temos aí a Tati, que era do MMA e agora ela deixou de ser concurseira e passou no concurso dela. Isso aí é muito bom para todos nós. A sensação que nós temos, uma sensação boa de dever cumprido. Várias pessoas passaram, me deram a notícia e eu fiquei tão feliz, uma pessoa me pediu até aquela foto que a Mica tirou, eu fiquei feliz demais. É essa a ideia, mas isso nós vamos trabalhar um pouquinho mais durante o curso. Bom, eu vou encerrar essa parte da aula para a gente ir para a gramática. O novo curso com a nova turma não é uma garantia de aprovação, eu sou honesto com você. Muitos alunos já foram aprovados e deixaram o nome concurseiro para trás, que é o caso da Tati. Gente, não dou garantia de aprovação. Não vem falar comigo e dizer, ah, só estudar com o Sandro que é aprovado. Não, mas eu fabrico uns monstros aí. Se você combater com ele, você vai ter trabalho em português e redação. O curso é de gramática, interpretação e compreensão de texto mais a redação. Com as aulas do curso MMA, você escreverá melhor a redação e terá confiança para fazer a prova de gramática. Não é um curso que busca fórmulas mágicas com músicas e macete. Nunca tem. Não tem isso aqui não. É direto no ponto. Eu sou grosso, igual a porteira. É como se você estivesse estudando com um servente pedreiro, entendeu? Eu não tenho delicadeza. Eu não tenho esse negócio assim, Lucas, de a pessoa está precisando ouvir alguma coisa. Eu não sou bom com as palavras, não, gente. Eu já falo direto com a pessoa. Você não vai passar. Não passa, porque você está tendo dificuldade demais em entender a linguagem. Você não está estudando do jeito certo. Tá bom? Então, eu sou muito direto. Mas a maioria gosta. Para ser aprovado, deve haver um esforço do estudante. Eu não sou eu. Eu não faço gráfico aqui no MMA. Um gráfico para ver sua evolução, eu não faço isso. É você que vê sua evolução nas provas. O MMA é um curso completo, didático e prático. Você entenderá e dominará a disciplina mais importante dos concursos públicos e aumentará suas chances de aprovação. Consegue entender isso? É completo, didático e prático. Tá? Então, é bem prático mesmo. Você tem que fazer uma prova por semana e mais as aulas, né? Que a gente grava aqui. Vou deixar essa primeira parte aqui e eu quero deixar um versículo, tá? Porque sou eu quem conheço os seus planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro, Jeremias 29, 11. As pessoas, eles colocam em Deus a culpa pelas coisas que dão errado. Mas ali está dizendo que os planos de Deus são planos bons. São planos para você que vão te trazer vitória. Não vem com essa de colocar em Deus a culpa pelos seus fracassos, não, que isso não é legal, não. Tá bom? Deus tem plano para você, mas você tem que fazer a sua parte aí. Tá bom? Essa vai ser a mensagem do dia. Nós vamos, então, para o simulado. Nós vamos começar, então, a prova de português aqui. Esse simulado, ele vale 100 reais para quem fechar a prova sem consulta. Tá bom? Se você recebeu 100 reais, eu vou falar assim, você consultou te olhando dentro do olho, você, ah, 100 consulta. Aí eu vou ficar feliz demais, mas se você consultou, você não merece os 100 reais. Aí, o Rafael Barra me mandou aqui o gabarito. Eu espero que ele tenha lido, que tinha que mandar também lá no link, tá, Rafael? Se não, sua meca, você vai ganhar um catiripapo no pescoço, tá bom? Aí você vai ganhar um catiripapo no pescoço, sua meca. Vamos lá. Eu vou escrever aqui o gabarito, porque vai ficar melhor, tá? Vai ficar bem melhor. Aí nós vamos fazer uma aula rápida aqui. Gente, no final tem uma prova surpresa, tá valendo 50 reais. Aí não perde, não. Gabarito, simulado. M6A. Aí tem uma prova surpresa, vamos lá? Olha só. Aprende-se muito você vendo o professor fazendo prova. Assinale a única alternativa que o que é o substantivo. Que lindo esse pássaro. Ele me olhou com um que, um é artigo. Se um é artigo, o que, quem sabe o ampa, né? Ampa, artigo, numeral, pronome, adjetivo, ele já mata essa questão aqui, ó. Ampa, tá vendo? Se o que tem um artigo antes e ele tá acentuado, quer dizer então que a letra A, bravo, é a resposta dessa questão, tá vendo? É direto, você, é isso aqui que eu preciso. Você que não gosta de português tanto e tal, tem que ir direto, você chegar e matar, porque senão não dá certo não, beleza? Vamos lá? Então essa parte aqui, ó, é direto, direto no ponto. Vamos pra cima. mulher proletária, né? Jorge de Lima. Eu não vou ficar lendo o texto todo, eu só vou no que me interessa, ó. Forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor Burguês. Então, olha só isso aqui, ó. Quem fornece, fornece algo, né? A alguém. Então quem fornece, fornece algo a alguém. Vamos ver se a gente acha aqui, porque o que me interessa, é essa parte aqui, porque olha só a pergunta que vai ter. As relações sintáticas nos termos destacados apresentam num total. Vamos ver, ó. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto, e esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver se, nesse momento semântico, né, e sintático é isso mesmo? Então, vamos ver, ó. Fornece anjos. Então, tem verbo transitivo direto ali. Ali tá dizendo, ó, dois verbos transitivos indiretos. Olha, tá perguntando assim, num total, né? Então, essa aqui saiu fora. Dois verbos transitivos indiretos. Saiu fora, né? Dois verbos transitivos diretos e dois objetos diretos, mais dois complementos nominais. Vamos ver, né? Porque, olha só que questão mais boa, ó. É... Eu tenho aqui objeto direto, é verbo transitivo direto, ou eu vou ter alguma coisa de verbo transitivo direto e indireto. Só que, nas relações semânticas, olha só. Para o Senhor Jesus. Para o Senhor burguês. Ah, tá. Então, vamos ver, ó. Dois verbos transitivos, diretos. Ih, rapaz. Agora, André, olha só que interessante essa questão aí, ó. Pessoal que gosta de português, Claudiane, vocês gostam de discussão, Lucas. Essa é interessante, ó. Um verbo transitivo direto. Vamos lá? Será que tem um verbo transitivo direto? Aí, nós vamos ver o seguinte, ó. Se ela tem verbo transitivo direto, aí eu não posso ter um só, porque, se você olhar bem, ó, as duas estão marcadas. Então, cada uma tem que ser analisada, tá vendo? Então, nós ficamos entre essas duas aqui, ó. Tá bom? Entre essas duas. Aí, agora, nós vamos ter que matar. Tudo bem? Por que que nós vamos marcar a letra C? Pelo seguinte, ó. Eu tenho dois verbos transitivos diretos, tá bom? E, nesse caso aqui, o verbo transitivo direto vai produzir o objeto direto. Só que ali, para o Senhor Jesus e para o Senhor Burquês, aí, nesse caso ali, eles são passivos, tá vendo? questão violenta mesmo, violenta mesmo. Aí, eles são passivos. Aí, você fala, putz, Guila, mas aí pega pesado, né? Ele pega pesado. Bom, para algumas pessoas, ela traz um problemaço. Mas, essa questão, depois nós vamos debater ela, nós vamos debater pelo seguinte, olha só. ali, traz-se uma ideia muito específica, que vai dar discussão. Mas, é o que eu ensinei para os meus alunos, tem hora que você não tem resposta. Igual, essa questão foi de um concurso que eu discordei da resposta. Mas, ao mesmo tempo, lá em Neves, ontem também, caiu questão, Claudiane, que eu discordei da resposta, assim, desculpa, por não ter uma resposta correta. Mas, eu pensei assim, essa aqui é a mais correta, tem que só aceitar. Tá bom? Porque tem uma coisa ali que está deixando a resposta com problema. Tá bom? Mas, é coisa de prova mesmo. A gente vai tentando só entender o que tem. Ah, não tem outra resposta. É tipo eu falei, né? O Alexandre na Ilha Deserta. Aí, vamos pensar, né? Que ele está na Ilha Deserta. Aí, Alexandre, aquela situação que eu não posso falar aqui, aí você entendeu, né? O Alexandre pegaria. Não, Alexandre, eu estou te elogiando, cara. Vamos lá. Aí, nós temos aqui, agora, uma questão voltada, peraí, voltada a isso aqui, ó. Analise o trecho para responder. Poesias não são rimas, mas letras que choram. Poesias não são formas, são gritos que se escrevem. Poesia não é imaginada, é o lamento à madrugada. Peraí, aí, aqui, ó, nós já temos. Em relação aos verbos, poesias não são formas, observe-se no contexto, no contexto do poema. Vamos lá. Aí, diz aqui, ó, verbo de ligação. O são aqui é verbo de ligação. Aí, deixa eu ver. São letras que choram. Choram é verbo intransitivo. São gritos que se escrevem. Peraí, só que tem que olhar isso aqui, ó. São é verbo de ligação, tá vendo? Escrevem aqui, não está apresentando objeto. São gritos que se escrevem. Parece que não está apresentando objeto. Poesia não é imaginada, é verbo de ligação. É o lamento à madrugada. Olha, verbo de ligação, eu sei que eu tenho. Aí, agora nós vamos ver. Você tem verbo transitivo, vamos ver? Sei lá. Parece que está entre a letra alfa e bravo. Parece, tá? Então, tem verbo de ligação, predicativo sujeito e verbos intransitivos. São gritos que se escrevem. São gritos os... Quais se escrevem? É, rapaz. Parece que não tem verbo transitivo aqui não, viu? A não ser que vocês achem aí pra mim, porque, olha só. É, está tendo verbo de ligação. Então, verbo de ligação, predicativo sujeito, verbos intransitivos e transitivos. Aqui, ó, estou eliminando. Nesse caso aqui, ó. Aí, nós temos aqui, verbos transitivos e intransitivos. Não tem, não. Tá bom? Aí, nesse caso aqui, os verbos transitivos não tem. Vamos lá, vocês me ajudem nessa aqui. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Vocês marcariam o quê nessa questão aqui? Agora que você está sabendo, assim, tendo uma ideia, né? Você está vendo que a letra alfa é a resposta dessa questão? Porque os verbos que tem ali são verbos intransitivos, gente. Deixa eu só fazer a marcação aqui porque é mais bonitinho, está vendo? Então, questão dificílima mesmo. Questão dificílima. Está num nível de, assim, de prova de altíssimo nível mesmo, tá? Fica de olho nisso aí. Por quê? Daqui a pouco as questões vão dar uma facilitada. Mas, por enquanto, só pedreira, né? Vamos lá. Marque a alternativa cuja palavra sublinhada está corretamente classificada quanto ao processo de formação de palavras. Gente, essa aqui, o olho quer catar, mas quilo não é abreviação. Não sei o que eu tenho. Não tem outra coisa. Descarregar vem de carregar. Derivação prefixal. O biólogo fez a pesquisa. Biólogo não é hibridismo porque não está dentro do malto ao quadrado, está vendo? O alvejante não foi desenvolvido para amaciar. Amaciar vem de macio. Derivação parasintética. A derivação parasintética que foi a aula do magistral turma alfa essa semana trouxe muita dificuldade. A aula é difícil. Porque a derivação parasintética pega pra caramba, viu? Ela tem que nascer. Então, ela tem que ser da base. Substantivo adjetivo. Então, tem que nascer nessa base. Maciar adjetivo. Não existe maciar e nem amasse. Então, é por isso. Marque a correta. Agora, vamos lá. A correta. Ela lhe foi útil. Bom, foi é verbo de ligação. Isso quer dizer que o lhe, nesse caso, não pode ser objeto indireto. É complemento nominal. Ela lhe ofereceu amor. Quem oferece, oferece algo a alguém. Aí, tá dizendo que é objeto direto e indireto. Aí, o lhe aqui é só objeto indireto. Vocês concordam? Tomaram a decisão sem consultar a preferência dele. Se quer a correta, então, a letra C é a resposta dessa questão. Tá bom? Ser lhei grato eternamente. C é verbo de ligação. Aí, vai dar complemento nominal. A número 5, então, vai dar a letra Charlie, tá bom, gente? Charlie é a resposta da 5. Vamos lá. Essa aqui, ó. Feito isso, estão dispensados. Feito isso, estão dispensados. Vale a pena preparar tantos cidadãos? Passaram policiais conduzindo meliantes. Olha que questão difícil. Feito isso, dá pra entender assim, ó. após fazer isso. Após é adverbo de tempo. Então, se ele quer um adverbial, a número 3, desculpa, a número 1 é que vai ser adverbial, tá vendo? A número 1 vai ser adverbial. Porque, olha só, vale a pena preparar tantos cidadãos oração subordinada, substantiva, subjetiva. O vale, tá vendo? passaram policiais os quais conduziam os cidadãos, os quais, é um pronome relativo. Então, nesse caso, a oração é adjetiva. É uma questão realmente muito boa, muito boa mesmo. A número 6 vai dar a letra A. Número 7, ele quer o correto emprego da conjunção cujo. Esta é a mulher nordestina de cujo marido está doente. Não é de cujo, é cujo. As pessoas em cuja alma reside o desejo de ouvir têm sempre algo bom a nos dizer. Em cujo existe os seres humanos de cujos quais, cujos quais, cujos quais, de cujos quais, não dá aqui não. Não se esqueça dos grandes homens cujos saberes não dá aqui também não, tá vendo? Então, aqui, a letra brava vai ser a resposta da questão. A bravo é a resposta da questão. Eu vou matar essa aí? Vamos pra cima. A classificação está corretamente classificada, né? Isso aí depois eu mudo e não ficou legal não. É certo, hein? A ideia é tão santa que está mal no santuário. A ideia é tão santa que está tão que é consequência. Essa aqui está certa. Agora eu lhe mostro com quantos posses faz uma canoa. Quem mostra, mostra algo. Objetiva direta. Tá certo isso aí. Tudo o qual possuímos vem desses cem mil réis. Oração subordinada, adjetiva. Ela é adjetiva, mas ela não é explicativa, ela é restritiva. Casimiro Lopes pergunta. Quem pergunta, pergunta algo. nesse caso ali, a letra Charlie então é falsa. Letra Charlie é falsa. Você vê que a prova de hoje está tão difícil que ela está nos detalhes, né? Analise sintaticamente os termos em destaque das orações em pauta de acordo com a função desempenhada e marca correta. Ó Deus, obrigada por proteger-me sempre. A palavra destacada no item A é aposto. Acho que não, não é, Claudiane. A palavra, deixa eu ver, a garota pareceu tranquila. É adjunta de nominal? Aparecer é verbo de ligação. Acho que não. Eu necessito de seu carinho. De seu carinho é objeto direto preposicionado? Parece que também não. É objeto direto. As lembranças da infância lhe atormentam, atormentavam constantemente. É um termo acessório da oração? As lembranças infantis. Eu poderia ter colocado adjunta de nominal, né? Mas eu preferi colocar termo acessório para ver se você lembra o que é isso. Tá bom? A letra delta é a resposta. Qual das alternativas abaixo está incorreta quanto a acentuação gráfica? Sabiá! Hífens! Prótons! Elétrons! Se você ainda estiver errando isso aqui, eu vou chorar! Eu vou chorar! Não é isso não! Pode errar isso aqui não, só! Mas de jeito nenhum! Não vive em pânico apesar do que escreva aqui. Não vive em pânico apesar do que escreva aqui. Embora escreva aqui, tá vendo? Não vive em pânico, embora. Embora é o quê? Concessão. Embora é concessão. Desculpa! Sobre a função do pronome ser, não está correto o que se afirma em a mulher feriu-se com a faca, ela feriu ela mesma. Não sei se ele virá conjunção, tá introduzindo oração subordinada substantiva, no caso objetiva direta. Trata-se de idosos e de preposição. Partícula de realce? Não dá não. Partícula de realce ali não dá não. Vive-se melhor nas montanhas verbos intransitivos, mais o SE, sem dúvida que vai dar. Então, sujeito indeterminado, então o SI é índice de determinação do sujeito. A doze letra C é a resposta. Vamos lá. Assinale as opções em que o termo em destaque tem função de objeto indireto. Convenceu-o após a reunião. Quem convence, convence alguém. Questão oito. Questão oito, letra C. Letra C. Obrigadão, Lucas. Vamos lá. Aí nós temos aqui, convenceu. Quem convence, convence alguém. Compraram a casa sem consultar a preferência dele. Objeto indireto não dá ali não. É adjunto, adjunto não, porque é posse. Obedeçam-me. Obedeçam-me. Quem obedece, obedece alguém. A letra C é a resposta. O verbo obedecer, ele só pode ser transitivo indireto. Então, o me, ele não gosta, mas ali ele faz papel de objeto indireto. Qual das questões abaixo apresenta aliteração? Vou precisar de vocês, eu não lembro o que é aliteração não. a minha vida é uma tristeza só. É uma aliteração? Travei agora. A minha vida é uma tristeza só. É uma aliteração? Acho que não é nada, né? A minha vida é uma tristeza só. Você falar comigo é uma aliteração e tal. Não é nada não, só. Minha vida é uma tristeza só. Que aliteração? O que, só? Vamos lá? A vida do concurseiro. Lá vem o pato, pata aqui, patacolá, lá vem o pato para ver o que que há. Aí, sei lá, a aliteração tem alguma coisa de vocal ou consoante. Tá repetindo esse P ali, parece que é ela. Mas eu tô com medo, viu? Descobriu que Pedro é um coração amargo e cheio de maldade, isso é uma metonímia. Tá bom? Metonímia. Ó, Débora, você me garante, Débora, não lembro isso aqui não, hein? Esse monte de P aqui, Débora, ele é... Então, a aliteração, porque ele tá pedindo a aliteração, a sonância que é vogais, é oxe, sonão. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de modos e dá medo. Ô, André, olha só, da menina trombuda, é uma menina de trombas, aí o Alexandre corte, beleza? Deixa eu colocar aqui Alexandre. Alexandre. Ah, não, não é mais Alexandre o nome dele, não, é Xande. Xande, menina de tromba. Vou falar em código aqui, ó, Xande. Eu tô te elogiando. Para de achar que eu tô te queimando, porque você, você entende tudo errado, tá, Alexandre? eu tô te elogiando, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, é menina trombuda, né? Você viu aqui, ó, é moda, muda, né? Uda, Uda, aí parece que o Uda aqui é o U. Beleza, gente? Então, então aqui, ó, na letra C, é a resposta dessa questão aí. A letra Charlie é a resposta dessa questão. Nós vamos pra outra questão aqui, ó. É, como é que é? Marque alternativa cuja palavra apresenta o encontro vocálico tritongo. Tritongo. 14 é B? 14 é B, valeu. Aí, é tritongo, vamos lá, A, tu, ou, não, não deu tritongo não, porque separou, melancia, separou, A, G, o I e o A formam de tritongo, porque o U eu não pronuncio. Iguais é a resposta. Essa matéria, ela parece uma matéria fácil, mas quem faz aula comigo, lá no magistral, sabe assim, não, não é fácil não. Sempre tem uma desgraceira nesse tritongo. Vamos lá, olha só, não se é feliz longe de Deus. Não se é, que é verbo de ligação, né? Tá certo? Aí, nesse caso aqui, não se é feliz longe de Deus. Aí, essa questão aqui, eu vou ter que dar o ponto pra todo mundo, porque eu esqueci de digitar o si. Faltou o si, ó. Tá vendo? Só é, é, sujeito indeterminado, se eu tiver, então, uma construção que tem o si. Então, eu vou dar o ponto pra todo mundo, tá gente? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou dar o ponto pra todo mundo, porque essa questão aqui, não é feliz, ela fica sem, sem sentido. É, não se é feliz, entendeu? Então, essa aqui tá nula, mas eu dou o ponto pra todo mundo, tá bom? Então, essa aqui eu vou dar como resposta, letra A, porque eu vou mudar o, o simulado agora. Então, vamos lá, editar PDF. não se é feliz, vamos lá, eu vou editar aqui, editar aqui, ó, não se é. Agora que eu editei, você que fez, tá, não vai ter prejuízo. Você que fez, não tem prejuízo. Eu tive prejuízo. prejuízo. Não, dei o ponto pra todo mundo. A 16, eu vou colocar como letra A, mas na verdade, todo mundo levou o ponto, se você tiver feito aí. Vamos lá. E este foi o panorama das notícias do mundo. Ai, pensei que era o mundo que tava reclamando. No final da tirinha, o final é aqui, ó, não olha tudo não. Tá bom? No final da tirinha. Aí, 15, letra D. Obrigado, bom que vocês ajustem o gabarito comigo. Aí, no final da tirinha, final, então ali, a Mafalda foi lá, né, e demonstrou preocupação com seu pai, eu posso inferir isso? Não, ela demonstrou preocupação, foi com o mundo. O pai de Mafalda não se preocupou com os comentários, a filha, a cara de capeta dele tá dizendo que ele preocupou sim. A parede está quebrada, isso aqui eu não posso inferir. Isso tá escrito, então eu não preciso nem inferir. O pai de Mafalda não gostou do comentário dela, dá pra inferir isso. Inferência é o que não tá escrito. Questão número 17. Vamos lá, 17, não, é 18 já, 17 é D. A 18 agora, vamos lá, 18. questão 18 tem assim, no período, fui à escola, fui a verbo intransitivo, então eliminei duas, busquei, quem busca, busca alguém, verbo transitivo direto, tá certo? Aí tem assim, entreguei, os livros à Maria, quem entrega, entrega algo a alguém, essa é sua, tá? Questão você pegar e falar, não, isso aqui eu não erro não. Aí tem lá assim, e quando o Brotinho lhe telefonou dias depois, comunicando que estudava o modernismo e dentro do modernismo sua obra para que o professor lhe sugerir a contato pessoal com o autor, ficou assanhadíssimo e paternal há um tempo. Os verbos assinalados são respectivamente. Lhe telefonou, é, rapaz, telefonou, ali, né? Quem telefona, telefona para alguém, parece que é transitivo indireto, parece, né? Parece, só que os outros têm que dar certo, estudava o modernismo, aí é transitivo direto, parece que sim, né? Sugerir, quem sugere, aí aqui, é o problema, né? Aí aqui tem indireto também, tá vendo? Ixi, vamos lá, quem liga, liga para alguém, e agora? Essa aqui travou, hein? Vamos lá, sugerira, quem sugere, sugere algo a alguém, ficou assanhadíssimo, peraí, ficou assanhadíssimo, pelo menos esse aqui eu sei, que é verbo de ligação, tá vendo? Aí tá dando umas dúvidas nesses verbos aqui, vocês podem me ajudar entre a letra B e C? Ou se tiver outra, vocês podem me falar qual que é a resposta dessa questão? C, Vinícius? Ô, Vinícius, só que eu quero saber por quê. Vocês não marcaram C, mas e agora? verbo transitivo, indireto, transitivo, direto, indireto, ser de Cristo? Vamos lá? Se tiver algum erro na questão, vocês me ajudam. Analisa aí pra mim, gente, porque olha só, essa aqui tá dando indireto, essa aqui direto, como eu sei que é verbo de ligação, porque ficou assanhadíssimo, é verbo de ligação, aí eu só preciso saber, assim, se lá, o que vocês marcariam? O que vocês marcariam nessa questão? Quase ninguém tá participando, ué? Vamos lá, ué? Bora? João Braga, Jacques, Isabelle, Santos, Michele, vamos lá, Ioni, Débora, cadê vocês, gente? Cadê vocês? Participa aí comigo, cadê vocês? Você marcou D? Aí, Xander, eu tô querendo saber por quê. Que essa questão aí, eles forçaram a barra, né? É uma questão da polícia, é uma questão da polícia que eles não anularam ela, o que aconteceu com essa questão? que parece que não tem resposta. E aí, gente? E aí, vocês anulariam essa questão? Débora, você tá calada, Débora, você gosta, Michele, cadê você? Luana, Patrícia Castilho, Rafael Lino, cadê vocês, Vinícius? Cadê vocês? Vamos lá, marcou B, André? André, eu só queria saber, vocês marcaram, mas por quê? Sabe o que aconteceu? Essa questão é tirada da polícia militar, é uma questão que eles tiveram muita dificuldade pra justificar, né? Marcou B? Então, vamos ver, o que que se tem de resposta melhor, porque teve muito recurso nessa questão, né? Então, vamos lá, e quando o Brotinho lhe telefonou, bom, quando eu telefono, eu telefono alguém, para alguém, tá vendo? Então, o verbo ali, ele é um verbo transitivo, indireto, em princípio, né? Então, se eu achei isso, aí a gente já fica naquela, ó, eliminei essa aqui. Bom, fica ainda a letra C, né? Só que aí, eu vou ficar de olho no seguinte, é, Claudiane, mas aí, Claudiane, eu queria justificativa, porque eu gosto de colocar o 6 na 11, entendeu? Aí, tem assim, comunicado que estudava o modernismo, quem estuda, estuda algo. Esse aqui tá mais claro pra nós, ó. Aí, Claudiane, pra letra C, a gente já fica naquela, pô, CRS não quer anular, mas pra letra C, como é que fica essa questão? Aí, tem lá, assim, dentro do modernismo da sua obra, para que o professor, para que o professor lhe sugerira contato pessoal. Aí, tem que ver, quem sugere, sugere algo, mas será que sugere algo a alguém? Não sei, mas aqui, quem sugere, sugere algo. Você vê que essa questão aqui, nós temos que analisar o seguinte, quem sugere, sugere algo. O verbo transitivo direto, não estaria totalmente errado, tá vendo? Aí, o verbo transitivo indireto, sugerir uma leitura ao André, sugerir uma leitura ao André, tá vendo? Então, ela tem uma transitividade indireta também. O ficou assanhadíssimo aqui, também, deu verbo de ligação. Então, nessa construção aqui, gente, por causa da banca, é só para você ver, aí, essa questão aqui fica entre a letra B e C para nós. Eles deram o gabarito lá, mas para nós, o que interessa é a gente saber, para mim, não tem resposta essa questão, tá vendo? Então, fica entre B e C, porque, na verdade, no início, ela bate com uma coisa, no meio, ela já não bate com outra, mas eu eliminei pelo verbo de ligação e por outros verbos que ali já estava pegando, tá bom? Porque, olha só, o verbo intransitivo, aí, estudava, não dá verbo intransitivo, tá vendo? Questão dificílima, mas é só para te ensinar mesmo, tá? Vamos lá, só para você ver, assim que entende esses verbos, vamos lá, eu vou ter que ler esse texto aqui, mas é rapidinho, nós mudemos, é, Fidêncio Boga, o ônibus da transbrasiliana deslizava manso pela Belém, Brasília, rumo a Porto Nacional, era abril mês das derradeiras chuvas, no céu, uma lua zona enorme para namorado nenhum botar defeito, sob o luar generoso, cerrado, berdejante, era um presépio, toda poesia e misticismo, peraí, mas minha alma estava profundamente amargurada, enquanto aquela tarde, a visão daquele jovem, marcado pelo sofrimento, sofrimento precocemente envelhecido, a crua recordação de um episódio que parecia tão banal, tenta e dormir inútil, meus olhos percorreram a paisagem iluarada, mas ela nada mais era para mim do que o pano de fundo de um drama estúpido e trágico, as aulas tinham começado numa segunda-feira, escola de periperia, classes heterogêneas, retardatárias, entre eles, uma criança crescida, quase um rapaz, porque você falou, faltou esses dias todos, é que nós mudemos ontem, professora, nós veio da fazenda, risadinhas da turma, não se diz nós mudemos, menino, a gente deve dizer nós mudamos, tá? Tá, professora? No recreio, as chacotas dos colegas, oi, nós mudemos, amanhã, até amanhã, nós mudemos, no dia seguinte, a mesma coisa, risadinhas, pochilas, gozações, pai, não vou mais para a escola, pochente, modo de quê? Ouvido a história, o pai coçou a cabeça e disse, meu filho, não deixa a escola por uma bobagem dessa, não liga para as gozações da meninada, logo eles esquecem, não esqueceram, na quarta-feira, dei falta do menino, ele não apareceu no resto da semana, nem na segunda-feira seguinte, aí me dei conta de que eu nem sabia o nome dele, procurei no dia de classe e soube que se chamava Lúcio, Lúcio Rodrigues Barbosa, achei o endereço, longe, um dos últimos caservos do bairro, fui lá uma tarde, o rapaz tinha partido no dia anterior para a casa de um tio, no sul do Pará, professora, meu filho não aguentou as gozações da meninada, eu tentei fazer ele continuar, mas não teve jeito, ele estava chateado demais, bosta de vida, eu devia ter ficado na fazenda com a família, na cidade nós não tem vez, nós fala tudo errado, inexperiente, confuso, sem saber o que dizer, engolir em seco e me despedir, o episódio, peraí, ocorreram há 17 anos e tinha caído em total esquecimento, ao menos em minha parte, uma tarde, num povoado, à beira da Belém, Brasília, eu ia pegar o ônibus, quando alguém me chamou, olhei e vi, acenando para mim, um rapaz, pobremente vestido, do mar com a aparência doentia, o que é, moça? A senhora não se lembra de mim, professora? Olhei para ele, dei tratos à bola, reconstruí no momento meus longos anos de sacerdócio, digo, de magistério, tudo escuro, não me lembro não, moça, você me conhece de onde? Foi meu aluno, como se chama? Por tantas perguntas, uma resposta lacônica. Eu sou nós mudemos, lembra? Comecei a tremer, sim, moça, agora lembro, como era mesmo seu nome? Lúcio, Lúcio Rodrigues Barbosa, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Ah, pessoal, é mais fácil dizer o que não aconteceu, aconteceu, comi o pão que o diabo maçou, eita diabo bom de padaria, fui garimpeiro, boia fria, um gato me arrecadou, e levou, num caminhão para uma fazenda, no meio da manta, lá trabalhei como escravo, passei fome, fui baleado, quando consegui fugir, peguei tudo que é doença, até na cadeia, eu já fui parar, nós ignorantes, às vezes, faz coisa, sem querer fazer, a escola faz uma farta danada, eu não devia ter saído daquele jeito, professor, mas não aguentava as gozações da turma, eu vi logo, que nunca ia conseguir falar direito, ainda hoje, não sei, meu Deus, aquela revelação, me virou pelo avesso, foi demais, foi demais para mim, descontrolado, comecei a soluçar, convulsiva, convulsiva, convulsivamente, como eu podia ter sido, tão burro e má, e abracei o rapaz, o que restava do rapaz, que me olhava, atarantado, o ônibus buzinou, com insistência, o rapaz, afastou-se de mim, suavemente, chora não, pessoal, a senhora não tem culpa, como eu não tenho culpa, Deus do céu, entrei no ônibus, apinhado, sem olhos, eram cem flechas vingadoras, apontadas para mim, o ônibus partiu, pensei na minha sala de aula, eu era um assassino, a caminho da guilhotina, hoje tenho raiva da gramática, eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos, 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 super usada, mal usada, abusada, ela é uma guilhotina, dentro da escola, a gramática faz gato sapato, da língua materna, a língua que a criança aprendeu, com seus pais, irmãos e colegas, e se torna o terror dos alunos, em vez de estimular, e fazer crescer, comunicando, ela reprime e oprime, cobrando centenas de regrinhas, estúpidas para aquela idade, e os lúcidos da vida, milhares de lúcidos, da periferia do interior, barrados nas salas de aula, não é assim que se diz, menino, como se o professor quiser dizer, você está errado, e seus pais estão errados, seus amigos, seus irmãos e amigos, diziam que estão errados, acerta sou eu, imite-me, copie-me, fale-me, fale como eu, você, não seja você, reeneque suas raízes, diminua-se, desfigure-se, fique no seu lugar, seja uma sombra, e siga desarmado, pelo matador da vida, é, é o que você vê, né, então a partir de agora, está proibido o bullying, tá gente, às vezes você tem um professor que fica zoando, brincando, está proibido o bullying, tá Alexandre, nada de gordo, nada de zoar o Yuri, que chega lá e fica passando óleo no corpo, pra ir competir, só que quem passa óleo no corpo é o Alexandre, vai lá, o Ian já está estragando a óleo, botando a pileta, nós vamos fazer, aí, as respostas, tem que ser respostas suas, nós vamos eliminar duas, tá, nós vamos eliminar duas, vamos lá, eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos, super usada, mal usada, abusada, ela é uma guilhotina dentro da escola, a gramática faz gato e sapato da língua moderna, a língua que a criança aprendeu com seus pais, irmãos e colegas, e se torna o terror dos alunos, de acordo com o excerto, marca a alternativa correta, a professora defende que o estudo da gramática nas escolas, destrói a espontaneidade do uso da língua, a língua somente ganha vida quando uma gramática descritiva orienta o uso de uma fala, padrão, os professores exploram também o conceito do ordem e incompletude, pode-se afirmar que esse conceito se refere aos nossos desejos e vontades, a gramática é um organismo que degenera a língua em evolução contínua, que se mantém ou altera pelo uso linguístico que se faz dela, vamos lá, sim, Claudiane, é aquele que eu dei aula, dei aula para vocês lá, você assistiu a aula até, achei legal, você vê aquelas perguntas são difíceis, por causa do nome, diastrática, diacrônica, diafásica, bem difícil mesmo, pessoal, na questão número 20, você dá uma moral, porque a minha aula é só para isso, não é para você acertar a questão, mas para você eliminar duas, você consegue eliminar duas para mim da número 20? Duas, eu quero a eliminada, eu não quero a resposta ainda não, eliminada, qual você pode eliminar? A D saiu fora, a gramática é um organismo que degenera a linguagem em evolução contínua, na gramática não é para degenerar, B e D, Rafael, o que vocês acham? C e D? Aí eu queria que vocês justificassem, entendeu? Porque ela quer o seguinte, de acordo com o excerto, marca a alternativa correta, eu mudo, eu mudo, nós mudamos, super usada, mal usada, abusada, é uma guilhotina dentro da escola, a gramática faz gato, sapato, a língua materna, a língua que a criança aprendeu com seus pais, irmãos e colegas, e se torna o terror dos alunos, de acordo com o excerto, mais. A professora defende que o estudo da gramática nas escolas destrói a espontaneidade do uso da língua. O que vocês acham? Se eu marcar a letra A, vocês vão comigo? Sim? Então, essa aqui não trouxe muita dúvida. Às vezes, a primeira questão que é pegar ali, mais fácil, para depois te destruir. Vamos lá? A sinália correta que corresponde ao período do dia em que ocorreu o encontro da professora com o aluno Lúcio, que havia abandonado a escola de 17 anos. matutino noturno matinal vespertino. Matutino noturno matinal vespertino. Que horas que ela encontrou, gente, esse rapaz? Matutino noturno matinal vespertino. O problema é saber isso, né? O problema é saber isso. Vamos lá? Então, que horas que ela encontrou, gente? Bom, aí, teve um momento que ela encontrou com ele. Olha só. O episódio ocorreu a 17 anos, tinha que cair em total esquecimento. Ao menos a minha parte. Uma tarde, uma tarde, aí aqui, tinha que saber, tá, gente? Tinha que saber o bisu. Uma tarde é o quê? Vespertino. Vespertino. Aqui tinha que saber. tudo bem? Depois de refletir, oxe, depois de refletir sobre a vida do aluno Lúcio, a professora se posicionou acerca da língua e, sobretudo, o emprego da gramática. Escolha a alternativa correta em relação ao posicionamento da professora. A gramática é prescritiva, mas considera a língua em uso pelo aluno no âmbito familiar. A gramática é prescritiva, prescreve, tá vendo? e não considera a língua em uso pelo aluno no âmbito familiar. A gramática não é prescritiva, mas considera a língua em uso pelo aluno no âmbito familiar. A gramática não é prescritiva e concebe também como correta a língua em uso pelo aluno no âmbito familiar. Eu queria saber quantas nós podemos eliminar ali. Se você me ajudar a eliminar duas, eu vou ficar tão feliz. me ajuda. Me ajuda, Claudiane. D e C? Ah, D e C, hein? E aí, gente? A D, como correta no âmbito familiar, não. Ela tem regra. Ela tem regra. Vamos lá? Aí, eu tenho aqui, a gramática é prescritiva, mas considera a língua em uso, parece que a letra A também tá fora, né? Vamos lá? Ficou entre a B e a C. O que que você marcaria? Deixa eu ver quantos B ou C eu teria aí. Vocês podem me ajudar? Mais alguém? Ótimo. Ótimo. Vocês estão indo bem. É isso que eu tô querendo. Vamos lá? Leio é certo a seguir. Fui boia fria, um gato me arrecadou e me levou num caminhão pra uma fazenda no meio do nada. Quanto a interpretação marque a correta. Ixi, agora sujou, hein? Vamos lá? O personagem não teria sido trabalhador rural e um agenciador do trabalho escravo não teria levado para uma fazenda distante da civilização. O personagem teria sido trabalhador rural e um agenciador de trabalho escravo teria levado para uma fazenda distante da civilização. O personagem teria sido trabalhador rural e um agenciador de trabalho regular o teria levado para uma fazenda no perímetro urbano. o personagem teria sido trabalhador urbano e um agenciador de trabalho ilícito o teria levado para uma fazenda de fácil acesso próximo da localização podemos eliminar duas? duas, eu quero que você elimine agora duas, duas, duas duas, gente duas 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 aqui, trabalho lícito está fora regular está fora está vendo? o trabalho lá não era lícito vamos ver a B e a D o personagem teria sido trabalhador rural e um agenciador de trabalho escravo teria levado para uma fazenda de estande de civilização essa B está top para a gente responder o personagem não teria sido trabalhador rural vamos lá o que vocês marcariam nessa questão 23? está conseguindo entender o que é uma prova agora? às vezes você está jogando a prova fora, né? 24 após o aluno Lúcio ter sido hostilizado pelos colégios de classe ele disse ao seu pai que não queria mais frequentar a escola marque a correta que corresponde ao posicionamento do pai de Lúcio diante da postura do filho Lúcio deveria deixar a escola pois a zombaria dos colegas de classe não poderia chegar ao fim em pouco tempo Lúcio deveria deixar a escola pois a zombaria dos colegas de classe poderia chegar ao fim em pouco tempo Lúcio não deveria deixar a escola pois a zombaria dos colegas de classe poderia chegar ao fim em pouco tempo Lúcio não deveria preocupar-se em deixar a escola pois a zombaria dos colegas de classe não poderia chegar ao fim em pouco tempo Pelas palavras ali, o que vocês marcariam? Pelo jeito que as palavras foram colocadas. E aí? Mais alguém para responder? Lúcio deveria deixar a escola... Não, ele não deveria deixar a escola. Pois a zombaria do escola de classe poderia chegar ao fim. Aqui está dizendo, poderia chegar ao fim em pouco tempo, até aqui, beleza. Só que aqui, é que está o bizu, né? Deixa eu ver, 21 letra... 22 letra B, né? 22 letra B. 23 letra B. E 24... 24 letra B é a resposta. Desculpa, letra C é a resposta. Está conseguindo entender? Vamos para a última. No recreio, as chacotas dos colegas. Oi, nós mudemos. Até amanhã nós mudemos. No dia seguinte, a mesma coisa. Risadinhas, roxichos e gozações. Marca a alternativa que revela a intenção dos colegas de classe ao proferir vindo em palavras em tom de brincadeira ao aluno Lúcio. Menoscabar, atordoar, valorizar e execrar. Ixi. Eu vou ter que eliminar duas aqui, gente. Duas. Eu estou te ensinando a eliminar duas. Você pode me dar uma moral? Elimina duas aí para mim. Eu não estou querendo eliminar essa D, não, viu? Vocês estão querendo eliminar a D? A D? E aí, Brando? A D para eliminar é ruim, né? Menoscabar. E agora? Atordoar. Acho que atordoar pode sair, né? Atordoar pode sair. Será que a resposta é A, Vinícius? Vamos lá? Valorizar pode sair. Eliminei duas. Agora está entre a letra A e a letra D. Ô Ian, danada essa questão, cara. Boa. Vamos lá? Pelo sentido das palavras ali, ou pela que você conhece mais, eu queria saber o que você marcaria. Pelo sentido das palavras. A que você já ouviu falar. Você chegar e falar, Bê, você já ouviu falar dessa aqui, ó. Michele marcou a letra D. E aí, gente? Nossa, dividiu demais essa questão. Ela dividiu muito mesmo. É uma questão danada. Beleza? Agora vamos lá. Agora você vai procurar, pega o seu celular, tá? Eu sei que às vezes ele vai cair lá no... Como é que... Ô, valeu, Ioni. Boa prova lá, tá? Ô Ionista, se você puder esperar só um minutinho, nós já vamos te falar. Ô, gente, eu sei que o seu vai cair lá no... No Xvideos. Mas procura aí o que que é. Ezegrar e menoscabar. Beleza? Ezegrar e menoscabar. Vamos lá. Beleza, André? André, tem lá, né? Você vê, né, cara? Desprezar, cessear, depreciar, desacatar e tal. E aí? Agora, quando você procura a palavra execrar, aí você fala... Putz grila, viu? Execrar. Aí, execrar que você tá fazendo com Z aí, tá vendo? Aí, execrar tá dizendo assim, ó. Ter ódio, aversão e tal. Desejar sofrimento, infelicidade. Eu queria saber qual das duas fica melhor. Qual das duas fica melhor como resposta? O que que vocês acham? Top, né? Tá vendo? Top. Bom, eu acho que foi um bom teste pra vocês, tá, gente? Um bom teste mesmo. Você saber assim, oxe, que testezinho danado esse, né? Vamos pra prova, então? Vamos pra prova? Calma, Vinícius. Você tem chance aqui agora, Vinícius. Você tem chance aqui agora, Vinícius. Pessoal, simulado surpresa valendo 50 reais. Vamos lá? Bora pra cima, ó. Não garanto aprovação se você comprar o curso, mas eu vou fazer tudo por você. Pode até lá vir na minha casa. Sai dessa de ser concurseiro. Você tem que ser aprovado. Gramática, interpretação e compreensão de texto. É só você me chamar aqui no zap, ó. Que eu vou te dar essa moral. Não é um curso com fórmula mágica. É direto no ponto. E é um curso completo, didático e prático. Durante a semana eu vou fazer algumas propagandas pra você entender melhor. Bora pra cima. Simulado surpresa. Você tem 3 minutos pra marcar todos os falsos. E me mandar no meu telefone aqui, ó. Caixa alta. Só mandar no meu telefone. A partir de agora, 3 minutos. 3 minutos. E aí Não é um curso completo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, eu vou roubar um pouquinho, um minuto e meio, tá? Ó, eu vou roubar um pouquinho, um minuto e meio, tá? Ó, eu vou roubar um pouquinho, tá? A partir de agora, um minuto. A partir de agora, um minuto e meio, tá? A partir de agora, um minuto e meio, tá? A partir de agora, um minuto e meio, tá? Então, alguns de vocês não entenderam, tá? Mas eu só quero os falsos. E depois que mandar, não pode retificar, não. Tudo bem? Não pode editar. Se editar, o celular cagueta, né? A não ser que você tenha outro jeito de fazer, mas o celular é caguete. Já mandou aqui, tá? Já mandou aqui o Rafael Lino, né? A gente fala que a pessoa se tem atenção, que já era. A gente fala que a pessoa se tem atenção, que já era. Pastor Jacques, vai mandar tudo de uma vez, pastor. Isso, o Rafael Barra. Ô, Alexandre, o Rafael tá acordado, cara. Ele tá fazendo o simulado. O Rafael Barra tá acordado, ô, Débora. Estranho, né? Pela primeira vez ele tá acordado. Vamos lá? Você tem agora 30 segundos pra me enviar, senão você não tá na competição, não. 30 segundos pra me enviar, senão você não está na competição. 30 segundos pra me enviar. Esse André também é uma besta, viu, André? Aí manda o trem separado. É numa mensagem só, André? Vamos lá? Então, a partir de agora, valendo, ó. Valendo, ó. 50 reais, beleza? Vamos lá. Diariamente, os turistas chegam a esta cidade. Olha, cidade... Vamos lá. Cidade ali. Aí, eu quero saber de vocês, ó. Vamos lá. Cidade ali. Você sabe que pronome demonstrativo não admite crase. Mas eu queria saber de você. Se é qualquer cidade ou é uma cidade específica? Você que vai avaliar pra mim. Porque aí a gente debate legal, todo mundo ouvindo, se der recurso. É qualquer cidade ou é específica? Se umas três pessoas falarem que é específica, eu vou marcar a verdade. Eu quero saber se é qualquer cidade. Ou é uma cidade específica. Ou é uma cidade específica? Vamos lá? Vocês entenderam isso aqui? Então, ó. Essa questão aqui, ela é danadinha, né? Mas ela é verdade. Porque não é qualquer cidade. É uma cidade específica. Beleza, Claudiane? Valeu. Te mando uma foto daqui. Não quero café. Prefiro mais a limonada. Ai, 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 ai. Vocês, então, vão me falar isso aqui, ó. Não quero café. Prefiro mais a limonada. Vocês vão me falar. Então, a 1 é verdade. Vamos lá? Ele tem necessidade de falar assim, ó. Prefiro mais a limonada ou prefiro a limonada. Vocês me falam. O mais, aí, tá dando ênfase à desnecessária. Se for, aí você vai ter uma falsa aqui. Prefiro. Ó, Débora, só que o prefiro a limonada ali tá certo. Porque o verbo é transitivo direto e indireto ali. Nesse caso, ele só é transitivo direto, tá? É diferente de... Prefiro ser essa metamorfose ambulante. É... Do que ter. Sim, ô Ian, eu te falei. Você tá vendo que pronome demonstrativo não tem crase. Você concorda? Só que ele tá especificando a cidade. Então, nesse caso, a palavra cidade tá especificada? Se tá especificada a cidade ali, é qualquer cidade ou é uma cidade específica? É isso que eu te pergunto, Ian. Tá vendo? Gente, essa questão aqui, ó. Prefiro a limonada. Isso aí é um pleonasmo, tá? Então, é verdade. É desnecessário aquilo ali. A dois é verdade, hein? E vamos pra cima. Os livros... É, entregou-me os documentos. Quem entrega, entrega algo a alguém. Objeto indireto, não. Esse ali é falso. Objeto indireto, não. Porque é falso. Tá certo, gente? Então, objeto direto, não. Por quê? Quem entrega, entrega algo. Os livros é o objeto direto. O meu é o objeto indireto. A três é falsa. Quatro. Os livros que eu comprei são bons. Eu acho que o certo é... Eu comprei os livros. Não é sujeito. É objeto direto. Eu comprei os livros. Porque o eu tá ali, ó. Eu é o sujeito. A quatro é falsa também. Número... Cinco. Os dois surfistas se atiraram às ondas e estavam... E eram audaciosos. Predicativo do sujeito. A cinco é verdade, tá bom? Cinco verdade. Vamos lá. Número seis. O pastor, o guardo, o médico... Todos olhavam e não diziam nada. Gente, todos. Não é termo determinante, não. Ele não tá determinando nada. Ele é um apóstolo. O apóstolo não é termo determinante, não. Pra ele determinar, ele tem que determinar o substantivo. Cadê o substantivo ali? Eu fiz vocês pensarem rápido pra vocês errarem, tá? A polícia impediu a fuga do ladrão. Aí vocês vão ver aqui, ó. Esse aqui, eu tenho certeza que são dois adjuntos adnominais. Quem impede, impede algo. Então, isso aqui é um objeto direto. Então, até agora, adjunto adnominal e objeto direto. Eu queria saber de vocês se tem complemento nominal ali. Se tiver, vocês me falam. Vocês vão ter que participar comigo, tá? Vocês me falam. Do ladrão, Lucas? O ladrão é ativo ou passivo, André? Débora, o ladrão é ativo ou passivo? Vai, me fala aí, gente. Ian. Ele fez a ação? Ou não fez a ação? Tá vendo? A número sete, então, é verdade, tá bom? Porque o do ladrão ali, gente, aí eu não considero, entendeu? Porque é de. Preposição não dá. Preposição não dá pra ser um termo determinante. É só artigo numeral, pronome e adjetivo. O menino tinha esquecido-se da visão. Eu já ensinei isso pra vocês, ó. Particípio não aceita ênclise. O menino tinha se esquecido da visão. O particípio não aceita ênclise, tá, gente? Particípio não aceita ênclise. Então, nesse caso aqui, a número oito, então, é falsa, tá? Então, essa oito é falsa. Particípio só aceita, no caso, a próclise ou no meio ali, que seria homem exótico, né? Vambora. Não. Feito isso, fomos embora. Após fazer isso, oração concessiva? Não, gente, é temporal. Eu fiz isso na prova de hoje, pô. Eu fiz na prova de hoje. Então, é temporal. A número nove é falsa, tá? Carro é uma consoante de ligação? Olha, só se fosse ultrassonografia, que tem duas palavras. Isso aqui não é consoante de ligação. Só porque colocou um R no meio, aí você lembrou da minha aula lá de ultrassonografia, né? Contra regra e tudo mais. Pra ser consoante de ligação, tem que ligar duas palavras. Carro é uma palavra só. Então, isso aqui é falso demais também, ó. Carro é falso. Essa questão é falsa. Compreendo sem esforço. O esforço é o modo que você compreende. Essa questão é falsa também. É o modo de compreender. Essa questão é falsa, porque é modo. Então, nesse caso aqui, a dez é falsa, a onze é falsa também. Eu tô ruim hoje? Não tô iando. E você acredita que ontem eu fiz amor, cara? Eu fiz amor ontem. Eu tô estranho, né? Peraí, simulado surpresa. O problema de falar isso com vocês é que não adianta, porque vocês não acreditam. É tudo... Vocês acham que é mentira? Aí tem assim, ó. Foi uma judiação. Eles matarem a moça, tá vendo? Eles matarem a moça. Se fez isso... Você já mata a questão ali, gente. Eles matarem a moça. Foi uma judiação. Aí, nesse caso aqui, ó, a doze não é um sujeito oculto. Eles matarem, tá bom? Eles matarem. Então, aqui, nós matamos essa questão aí, beleza, gente? Teste difícil, não é? Difícil pra caramba esse teste aí. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham arrebentado, viu? É a ideia, né, que você tenha conseguido aí. Mas, se não conseguiu, a gente vai tentar de novo. Não tem ganhador, não. Beleza. Pessoal, eu quero muito agradecer, tá? A presença de vocês hoje. Aula pesada, tá bom? Depois eu vou assistir esse pedaço aí e vou sortear um brinde entre vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Não agora. Vou sortear um brinde entre vocês. Deixa eu só tirar uma foto desse pessoal aqui. Vou fazer os papeizinhos, tá? Pian. É, peraí. Aí eu vou sortear um brinde entre vocês. Isabelle. João Braga. Deixa eu ver aqui, ó. Lucas Robert. Não teve ganhador, mas a gente só tem um brinde. Pessoal, eu tenho que dar uma saída aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. E, se quiser estudar com a gente, nós temos um... Um bizu, hein? Ó, Johnny, eu vou mandar pra vocês, beleza? Vou mandar pra vocês aí. Tranquilo, Johnny? Valeu, gente. Um abraço e fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau.